1, 2, 3 e... Fala, galera! Ô, rapaz! Deixa eu assistir a ser inseto! Fala, seus insetos! Estamos juntos aqui para mais um vídeo e hoje, galera, estamos aí fazendo um especial de 10k. Hoje a gente vai fazer um anime quiz aqui em Nova Iguaçu, mano. É isso aí. E, ó... Vai, pode falar, pode falar. Então, rapaziada, ó, o anime quiz vai funcionar da seguinte forma. Quem assiste todos os animes aqui vai ganhar 10 reais. O primeiro e o segundo são os fáceis. O resto vocês só vão saber no vídeo. É exatamente isso, galera. Vai ter 5 animes aqui. Se você acertar o nome dos 5, você ganha 10 contos. Pô, Léo, 10 contos são especial de 10k, meu parceiro. 10k, 10 contos. Quando chegar 20, 20 reais. É. Quando chegar 30k, 30 reais. E por aí vai. 1 milhão, 100 contos. Aí, ó, pô. Errou! 1 mais 5? É. Eu tenho 5 mais 1, né? É. Eu tiro 1, fico com 15. Acertou, bebê, de falar. Aí, aí, como que eu sou inseto, vocês tinham de ver um inscrito aí falando Ah, mas o Covid tá gerado máscara, o álcool em gel tá atrás do câmera. Sim. Tá tudo certo, não é melhor nenhum. Ó, álcool em gel, o papel higienizado. O papel higienizado, a gente não vai encostar em ninguém. Por isso que a gente tá com o microfone aqui, ó. Justamente pra não encostar em ninguém. Então é isso. Proteção aí contra o corona, coronga, não pode falar. É, isso aí. Enfim, Taminove, Guaçu, cidade do Rio de Janeiro aí. Pra você que é do Rio, aparece aí pra colar com a gente. Tamo junto. Topshop é o nosso cliente. E vamos ver aí se tem alguém que sabe. O cara falando pra caralho. O novo, Guaçu. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém que acerta os simples animes aí, beleza? Então deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. E compartilha a porra do vídeo, caralho. E aí, galera, tamo aqui com o Bruno, ele aceitou participar aí, ó. Ele tem que acertar os cinco animes que estão aqui. Se ele acertar os cinco, ele ganha dez reais. É fácil. Beleza? Então vai lá, Bruno. Que animes é esse? Mostra pra câmera lá, né, o Dementi. Vai, Dragon Ball. Dragon Ball, acertou. Naruto. Naruto. Olha aí, olha aí, ó. O próximo. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, eita porra. Tá quase, hein. Fodeu. 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 Tá vindo pra câmera, Dementi. Calma, porra. O bagulho tá voando, tem vento. Aí, ó. Câmera, tá pegando certinho? Claro. Fodeu, esse aí fodeu. Fodeu, irmão. Fudeu, pula aí, só pra mim ver. Fula, vamos ver o próximo, você lê acerta. Aí, se você tá estranho, fica curto. Vamos lá, chapa a câmera. Caralho, fudeu, fudeu. Perdeu, perdeu. Perdi, perdi. Valeu. Oficina dos Animes. Se inscreve lá, valeu. Domingo vai sair o vídeo. Aí, galera, tamo aqui com o Thiago, ele tem que acertar os 5 Animes, se ele acertar ele ganha 10 contos. Vai, Thiago, qual é esse anime? Dragon Ball? Naruto. Naruto? Como é que o cara tá enrolado? Porra, que passava na televisão. Isso aí, tá dando mole. Cavaleiro do Zodíaco. Isso aí, Cavaleiro. Porra, ele já me fudou. Tá mole, você vai lá. Capagou, hein? Não sabe? E o último? Vamos ver se tá certo. Capagou, hein? Não sabe? Ah, então valeu, parceiro. Valeu, irmão. Tamo junto, Thiago. É nóis. Luiz. E aí, Renato? Aí, Luiz. Qual o nome desse anime? Dragon Ball. Dragon Ball. Naruto. Naruto. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. Agora fica pico. E agora? Um segundo. Mostra pra Sabrina lá também. Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe aí? É um anime muito antigo. É antigo, é antigo. Ele remake. É. Ano passado saiu o remake dele. Nossa, que bom assim, seu remake. O Merit, eu acho que você conhece. Não. Não conhece? Não conhece? Eu sou o mesmo anime faz 5 anos. Não é Samurai X, nem Mercex. Não sabe? Não sabe? Era Blade. Vai pro outro agora. Vai pro outro agora. E agora o último aí. Alguém sabe? Ninguém? Que isso. Ah, então tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu. Obrigado, hein. Valeu, valeu. É oficina dos animes do canal. Valeu. Aí, galera. A gente tá aqui com o Matheus. Ele vai tentar acertar os animes aqui, os 5 animes, pra ver se ele ganha os 10 reais. E aí, Matheus, qual o nome desse anime? É o Goku. Goku? Mas qual anime ele é? O anime, o desenho dele. Eu esqueci. Mas valeu, valeu. Goku, vai. E esse? Esse é o Naruto. Naru, tá aí, ó. Foi. E agora? E esse daí eu nunca vi. Nunca vi. Nunca vi? Nem que dá um chute. É... Olha a roupa, pô. Olha a minha camisa. Pô, não cai. Nunca viu? Nunca viu? Então beleza, mano. Valeu. Negócio difícil. Então, galera. Vamos encerrar o vídeo aqui. Não conseguimos achar tantas pessoas assim em Nova Iguaçu. Os otakus de Nova Iguaçu são pouquíssimos. A gente tentou parar aí, rapaziada. Só que... Muita gente também... O pessoal não quis parar. Exatamente. Muita gente não quis parar também pra falar com a gente. Mas obrigado aí a todo mundo que quis parar e participou aí com a gente. E vamos ver se tá lá amanhã e acertar todos aqui, hein. Ninguém acertou todos os animes. Ninguém ganhou dez reizinho aqui. Então, vamos ver se vocês acertam aí nos comentários. Se você acertar, coloca nos comentários. Dá um zoom aí. Não, ó. Não, vou botar na tela, ó. Ó, e comenta assim, ó. Se você acertar aí, se você olhar no Google, bota aí, ó. Léo, me dá dez reais. Só que não. Ele vai dar. Luiz que vai dar. Ele tá falando que vai dar aqui, ó. Ó. Esse anime aqui vocês já sabem. Esse aqui vocês já sabem. O pessoal já falou. Naruto, o pessoal já falou. Esse daqui ninguém acertou. Se você olhar no Google, hein. Era Blade, a lâmina do Imortal. Quero ver se alguém acertou. Não, e esse daqui agora. Vamos ver se vocês acertam. Esse aqui eu vou deixar pra vocês acertarem. Esse aqui eu não vou falar não. Não vou falar o nome. Vou botar na câmera. Vou botar na câmera depois a foto. Esse aí eu quero ver vocês acertarem. Esse aqui eu não vou falar o nome não. Esse aqui foi o Bravo. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, rapaziada. Deixa o like aí. Compartilha com a rapaziada. Se você quiser que a gente vá pra sua cidade, comenta aí a sua cidade. Comenta aí que a gente vai. É. Se for no Rio, a gente vai, né? É. Hoje a gente tá aqui em Nova Iguaçu. Talvez a gente faça em Stone de Uau, que é a cidade de Luiz. Isso aí. Comenta aí que a gente vai. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal do Câmera. Sem pai indica. Sem pai indica. Do Vitor também e do Rodrigo. Marcelinho. Tamo junto, galera. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho